Vou te falar um negócio, vou te falar agora, a real, a realidade. Eu, cara, eu andei muitos rolês esses tempos. Não, mano, não começa de novo, vai por favor, mano. Esses tempos, faz 15 anos. Desde que você perdeu o BV com 25. Isso. Não, eu perdi com 18. Dos 18 até os 20, eu fiquei só com duas meninas. E aí, dos meus 20 aos 25, eu namorei. A Aline, maravilhosa. Minha ex, minha única ex, né? Mas tá casada agora? Nada, tá solteira ainda. Você pode falar maravilhosa ainda. Porra, ia ser legal se você reatasse com ela. Imagina, mano. Hoje ela deve ter... 82 anos. Não, não, cara. 6 mil. 6 mil e 200. Tá parecendo um maracujazinho. Não, eu terminei com ela, eu tinha... Ô, louco, nunca terminou. Não, assim, a gente terminou... Ah, tá, perfeito. Eu tinha 25, ela 21. A gente terminou. Ela deve ter uns 92, eu acho. Não, mas... Ela é muito foda, ela é muito legal. 50, vai ser mesmo. Era muito legal, era muito legal. Dá pra fazer 50, pode falar. 30 e poucos. Tá bom. Aí, depois eu não amorei mais. Mas, cara, eu vou te falar. De uns tempos pra cá, até durante essa pandemia, eu vou falar real pra você, que diminuiu o rolê, tal, 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 eu mudei um pouco minha cabeça. Não que eu mudei, eu sabia o que eu tava fazendo. Tô curtindo, tava curtindo. Hoje, mano, eu já... Essa pandemia fez eu voltar mais um pouco a família, tipo... Nossa, isso vai pro Reels com música triste. Isso vai. Posso te dar um exemplo, se é verdade? Que eu acompanhei, ele assistiu todas as temporadas de Walking Dead com a mãe dele. Não tô zoando. Você acredita? O Walking Dead fez eu ter mais momentos que a minha mãe, velho. Não, tem 10. Uma série horrorosa de bicho morto. Não, ele gosta, eu também. A gente gosta de... Lembra um pouco ele, assim. Isso não é o caso. É, isso não é o caso. Se eu gosto de morto, de vivo, e daí? Eu não amo mais meu pai, porque ele morreu? Eu gosto de série de morto. Nossa, amor, cara. Foi aí que você se conectou com seu pai. Foi aí que eu vi ele lá, ele tava na série. Olha lá, papai, mãe. Aí. Ela lembrou da... Na cara dela. Puta, Gui, vai. Não, mas então, mas você vê. Fiquei vendo a série toda com ela, lá, tal, tipo. Não, cara. Na real é assim também. E aí eu peguei e falei, caraca, mano. Tô zoando pra caralho, é legal, é legal. Mas hoje eu estou aberto. Tipo assim, dentro de mim. Isso. Com uma boa oferta. A procura tá aqui. A demanda, né? Então assim, hoje eu estou aberto. Tipo, se eu... Eu me dou a oportunidade de me apaixonar hoje, entendeu? De querer e tal. Então, eu tô ali, tô de olho. Se acontecer, eu vou me dar chance. Antes, talvez. Pode até ter acontecido de alguém querer se envolver mais. E eu, de repente, falei, ah, mano. Não tô afim. Tipo, eu entendo, não tá aberto, né? Não tá afim. Se você tá aberto, as oportunidades aparecem, né? Mais coisas aparecem. Se você se fecha, não aparece. Então, hoje eu tô. Se aparecer, eu arrisco, entendeu? Mas é claro, você também, mano. Sabe como é? Você não vai... Ah, só porque você ficou com uma menina. Ah, porque é bonita. Porque você gostou isso e aquilo. Você vai começar a namorar, cara? É melhor. Eu sou assim, pelo menos. Eu só vou namorar. Eu namorei uma vez, velho. Nunca trai a mina, velho. Eu não vou começar a namorar só pra ver qual que é e ficar fazendo putaria, entendeu? Não dá pra você entrar num negócio desse. Claro, velho. Se eu não... Isso é um antigo romântico. Se eu não tiver apaixonado, velho, eu não namoro, cara. Porque hoje em dia é isso. Ir pra Micareta, ir pra Pedro Sampaio e passar o rodo, né? Então... Não, pô. Mas não é isso. Isso são os velhos anos. Eu nunca também. O Muca gosta de sair e passar o rodo. Gosto. Mas... É que eu não consigo, às vezes. Se fosse bonito igual você, melhorava. Não, mas as... Musicista, né? Ainda. Ah, sei lá o que eu ia falar. Não, fala. Não, mas não é que eu sou esse cara pra casar e tal. Mas eu também sou aberto, entendeu? Igual o Muca. Tipo, chega uma pessoa que eu falo, caralho. Beleza, realmente... Vocês namorarem como uma influencer? Alguém no meio de vocês? Eu acho difícil isso. Não é que eu acho difícil. Eu acho que tem que ter uma maturidade, uma cabeça. Mano, eu acho que independente, velho. É, eu acho que também não faz muita diferença. Pode ser do meio ou não. Tem diferença, mas não seria um fator determinante. Exato, exato. Foda, foda, foda. Exato. Pode ser do meio, se você gostar da minha... Ah, mano, você quer mais do que? Júlio e Tatá, Fred e Boca Rosa. Quem mais? Que já começou a namorar quando os dois eram influencer. Ah, muita gente. Ah, muita gente, né? Ah, muita gente. Agora, sem meme nem maldade. A porcentagem de quem ficar junto é baixa, né? Sempre acontece alguma coisinha, uma fofoca, tal. Mas é porque as coisas não... É, sei lá, mano. Realmente, né? Quando você... É mais difícil. Vida exposta, né? É. Puta que pariu. O cara sabe que ele... Sei lá. O cara sabe o que acontece. É vacilão. E aí, o cara, quando ele tem a vida pública, ele sabe que ele não vai poder ser vacilão, porque todo mundo tá sempre olhando pra ele. Mas não acho que seja o caso desses caras, né? Não mesmo. E assim, até quem é os caras que, entre aspas, é vacilão, não que esteja chamando ele de vacilão. Mas vamos voltar aqui pro BBB. O Arthur lá, né, mano? Ele traiu a mina dele 16 vezes. Ela é apaixonada por ele. Ah, mas até eu, cara. É bonito, né, mano? Quem? Ele? Ah, ele é bonito. Não, mas a mina dele é bonita também. Ela dá curso de... Ela é um meme por causa que ele come pão e ela não deixa ele comer carboidrato na casa dele. Então, isso tá virando um hit na internet que ele tá comendo pão e ela tá lá... Por isso que traiu 16 vezes, né? Ficou louco lá no Carb. Comendo pão que o diabo amassou. No Carb o tempo todo você... Ah, você pira. Você pira. Você quer comer qualquer coisa. Os caras fizeram um meme no Twitter que era assim. A dieta... A dieta do Arthur só pode comer mulher. É, mano. Não pode comer raro, só mulher. Mas até, tipo, acho que vai muito de pessoa pra pessoa. Esse lance de traição tem um peso diferente pra cada um. É isso. Até porque, tipo, muitas vezes... Né, também não quero passar pano, defender ou sei lá. É errado, né, mano? Você tá namorando, você tem que ficar suave e ponto. Mas, tipo assim, não acho que é o... Tudo bem, que 16 vezes é o forçar um pouco. Fez uma música, parece. 16. Qual seria o limite? Umas 5 vezes. Umas 14. Que isso. Até umas 14, vai. Mas 16 eu já acho pesado, já. 16 já é demais. As 13. 14. 16, mano. Você traiu sua mina 10 vezes e ainda sobra 6. Vamos lá, pessoal, negócio. Sobra 6. Tem mais 6 fichas ainda. Vamos lá, pessoal, negócio. Pode. Tem cara, aí depende. Aí vamos... Sem passar pano pra ninguém, sem ajudar, mas sem atrapalhar. Vamos ver a vida como ela é. Tá bom. Aí tem diferenças. Você traiu uma pessoa 16 vezes com pessoas diferentes? Ou 16 vezes com a mesma? Porque um cara ou uma mulher que tem amante, trai o marido ou a esposa muito mais vezes que 16. Ah, sim. Eu acredito. Assim, não tenho a informação. Não tenho toda a informação. Mas acho que foram 16 pessoas diferentes. Então vamos lá. O que eu considero ser menos grave. Tá. Pode ser que sim. Porque ele não envolveu o sentimento. Não é um amante. É, tipo, o cara só gosta. É só pinto louco. Pinto louco. Famoso pinto louco. É, porque amante não tem lara. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e véu. Já diria Marília Mendonça. Mano Brown. Já diria Mano Brown. Feature Marília Mendonça. E assim, isso é o que chegou até a gente. Pode ter sido 17. Você já foi traído, Moca? Não. Namorei uma vez. E assim, pelo que eu conheço ela e tal, certeza que não. Dói pra caralho, né, velho? É, é uma merda, né? Ah, ninguém gosta, né, cara? Você nunca foi traído, então? Você nunca sofreu... Depende, cara. Há vários tipos de traições. Traição de amizade, traição do trabalho. Eu traí a amizade dele. Trai. Eu punha a lei ele nas costas umas 20 vezes já. Quem? Eu, você. Ah, isso é verdade. O Lucas, por exemplo, eu trai umas 12 vezes. Já é menos que o... Arthur. Ou seja, o limite é 14? Eu ainda estou aqui. É dois créditos, que aí, ó, vai ficar na corda bamba. Agora sim, de mulher não, porque eu namorei... Ah, já sofri traições espontâneas. Esporádicas. Foi tipo assim, você marca com uma menina pra ir num rolê, é óbvio que você tá afim dela, você tá falando coisas que... Ah, ela foi no rolê e ficou com outro cara. Isso. É esse tipo de traição já. Ah, mas não tem. Ah, não é traição. Você tá com uma pessoa, sei lá, vai, vamos supor, vamos construir uma história assim. É normal, Muka. A menina, você marcou com ela na internet, ela não te viu pessoalmente. Você não viveu nada. E aí? Se você marca comigo na internet, eu aceito, eu vejo pessoalmente, eu falo, tá, qualquer outra coisa aí, pelo amor de Deus. Tem mais alguém aqui nessa casa, pelo amor de Deus. Tchau. 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 Tchau.